É que agora eles são no meio do Lula. Mas o Lula pode falar que destruiu a família. Mas eles são no meio do Lula. Não pode, não pode falar. Mas ele vai falar o quê? Mas as pessoas que voltaram ali, que fizeram panelaço lá no meu prédio lá, ficaram lá batendo, é, agora é o Lula. Agora é o Lula e não sei o quê lá. Nem sabe por que estão voltando no Lula. É só voltando no Lula porque o Lula manda. Não é isso, é porque o discurso do Bolsonaro não era o discurso mais polido. Não era o discurso mais polido. Ele falava, real, você quer trabalhar? Vai levantar do sofá, seu vagabundo. É isso que ele falava. Você não vai ficar vivendo de bolsa. Colam toda hora e vai dar mama na sua boquinha, não. Você quer ir? Vai trabalhar. Você quer se defender de bandidagem? É isso. Ele é uma arma. O Estado não tem o dom de ubiquidade e está em todos os lugares ao mesmo tempo para te proteger. Aí é uma palavra de liberdade. Exatamente. Ela é uma palavra de liberdade, entendeu? Agora você falou, o povo está adormecido? Não. O povo, grande parte do povo que votou no Lula está manipulado. Aí a gente volta no mesmo eixo do aparelhamento da grande mídia. Você tem a Globo, que ainda que esteja perdendo audiência, tem 30, 40% da fatia da audiência do Brasil. O que é isso? É 80 milhões de pessoas, cara. É muita coisa. Aí o dia inteiro, Bolsonaro assassino, Bolsonaro genocida, a direita covarde, a direita golpista. O cara cai. Exatamente. O cara cai. Então é uma manipulação de massa. Por que eu volto sempre nessa questão da ocupação dos espaços midiáticos e culturais? Porque senão a gente vai perder sempre. Padriles, olha só, cara. Eu, quando fui chamado para trabalhar na Jovem Pan e participar daquela bancada, eu, cara, primeiro que sou super fã do Tiago Pavinato e, Glória, o cara virou meu amigo. É, o cara é bacana. Não, o cara virou meu amigo. Deu ir na casa dele, a gente jantar junto. A galera que me segue no Instagram sabe do carinho que a gente tem um pelo outro. Porque o Tiago é um cara que tem um QI, cara, elevadíssimo. É, ele é um gêniozinho. Ele é um gênio, assim, entendeu? E quando eu cheguei, eu fui bem sincero. Falei, olha, cara, eu não sou um cientista político, né? Tampouco um especialista no assunto. Eu vou falar da política por aquilo que eu vivo. Claro, isso é bacana, isso é orgânico. Exatamente. E eu acho que as pessoas em casa se identificam com os comentários, assim como a galera que está aqui, ó, te assistindo agora, se identifica com o seu, porque você vive isso. A gente não fala de uma política simplesmente por estudar e ler 200 livros. A gente fala da política porque nós vivemos a política. Você paga o seu IPTU, o seu IPVA, o seu aluguel, água, luz, telefone. Você vai no mercado, você sabe quanto custa o preço de um arroz 5 quilos. Você sabe das coisas, você vive a política. Você sabe que vários bairros de São Paulo não têm saneamento básico. São 60% da cidade de São Paulo não têm saneamento básico, meu irmão. Que são as periferias de São Paulo. É uma loucura a gente fala isso. Imagina no Brasil inteiro como é que funciona. Então, quando a gente fala com as pessoas, só para concluir, se elas vão sobre Jovem Pan e televisão, a gente fala com as pessoas no sentido de, nós nos colocamos no lugar da Dona Maria, no lugar da Val, que está aqui assistindo, da Rafa, que está assistindo, do Marcelo e o Jorginho, que estão assistindo, que são pessoas que não entendem como a política conseguiu dar essa reviravolta. De ter um cara que foi condenado em segunda instância... Não, em segunda não. Desculpa. Terceira. Então, terceira instância. Terceira instância. Olha só. O STF condenou, depois descondenou. Aí é que está. Ficaram as condenações. Virou presidente e o nosso ex-presidente agora está inelegível. Porque fez uma crítica... Porque fez uma crítica ou porque se reuniu com as pessoas que, teoricamente, ele poderia se reunir. A Dilma fez isso em 2014. 14? Se não me engano, 14. A Dilma fez isso também. Por que ele não poderia? E agora essa cambalhota que a política vai dando e as pessoas em casa não têm voz. É o real. Nós estamos... Por que nós temos seguidores hoje no Instagram? Porque o Instagram virou uma ferramenta de voz que essas pessoas não têm. Por isso que elas seguem a gente. Mesmo assim, os donos do Instagram tentam tolher a nossa voz. Tentam tolher. Ainda tem isso. Tem as redes sociais aparelhadas pelos donos. Porque a rede social é a grande revolução que deu voz ao homem comum.